Olá amigos, mais uma boa notícia para a segurança pública do estado do Paraná. Os investimentos têm sido muito expressivos, frequentes em segurança pública ao longo de todo o nosso mandato. Afinal de contas, é a maior contratação de policiais que o Paraná já viu com 11 mil policiais. É a maior aquisição de viaturas da história do estado também com 3 mil viaturas. Nesse momento, mais uma entrega aqui para a polícia militar deste helicóptero, fruto de uma apreensão de tráfico de drogas e cedido ao estado do Paraná, devidamente reformado e agora integra também as forças e novos mecanismos para o combate ao crime no estado. Estamos entregando 10 veículos para os IMLs do estado do Paraná. Nas próximas semanas recebemos mais 20 veículos, totalizando 30 para a polícia científica. Nesse momento, mais 40 viaturas para a polícia militar. E até março, estamos somando, neste período até março, 600 novas viaturas para as polícias do estado do Paraná. Mais armas, mais munições, coletes balísticos, todos os investimentos e planejamento necessários para o combate ao crime no estado do Paraná. É o estado seguindo em frente, garantindo mais segurança a todos os paranaenses. Música Música Música